Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Você que caiu aqui de paraquedas Se inscreva, curta, comenta Compartilhe com a galera Esse é o Lobinho Dá um oi aí Lobinho pros humanos Lobinho é muito carinhoso Gosta de brigar bastante Lobinho também é um pouquinho traiceiro Lobinho, fala aí com o pessoal Gente, desculpa Porque eu tô um pouco meio gripado Lobinho Fala aí Lobinho Dá um oi